Eu acho que, assim, muitas coisas são possíveis, sabe? A gente, pela realidade que a gente vive, eu acho que o desespero é tão grande que a nossa vontade é de ir embora do planeta, sabe? De o mais longe possível que dá para ir. Só que o planeta não é só o que a gente conhece, né? Existem múltiplas realidades, múltiplas dimensões que são profundamente sofisticadas, multidimensional. Então, em algumas realidades, você pode chegar e você achar que chegou em um planeta. Você pode falar, não, estou em algum planeta. Isso não é a Terra que eu conheço, sabe? Então, assim, cada um alcança um nível de energia, uma vibração, né? Pode até ser que, em algum momento, suas egrégoras, seus mentores já busquem te trazer para fora. Pode ser que você se mova em outras dimensões. Eu acho que existem muito mais possibilidades que a gente ainda não conhece do que as certezas que nós já temos. Então, cada vez mais, a gente vai tendo experiências, passando por situações, a gente percebe que existe algo muito além, muito limitado. A gente não pode ficar preso no conhecimento que a gente já tem, porque ele é apenas uma pequena fração da realidade, seja os conhecimentos de décadas, de milhares de anos atrás ou aqueles que estão vindo agora, sabe? Mas o que é certo é que, com a nossa elevação energética, a gente vai ascensionar para o nível de energia que a gente está vibrando. E, se for aqui no planeta, a gente não vai ficar alguns passos de sair daqui e ir para outras realidades, se for esse o nosso desejo, se for essa a nossa missão, nosso propósito. Tá bom?